O tema de hoje é preparação Eu queria começar falando sobre uma autora muito conceituada Ela foi best-seller internacional, Mireille Guilhano Ela é francesa, na verdade pronuncia é Mireille Guilhano Ela é francesa, ela foi eicel da Vivi Clicquot Aquela marca de champanhe conceituadíssima E best-seller internacional por duas vezes E no último livro dela, quer dizer, na verdade não sei se foi o último não Mas no livro Mulheres, Trabalho e a Arte do Savoufair Mulheres, Trabalho e a Arte do Savoufair, que é saber fazer Ela falou que a vida é vivida em estágios e episódios Episódios porque independente do que você desejar vai acontecer É o acaso Então os episódios acontecem na nossa vida, às vezes até sem a nossa vontade E o estágio porque é o momento em que você está sempre evoluindo Então são vários estágios que nós passamos na nossa vida Alguns inevitáveis, como a adolescência, como o primeiro emprego Então são estágios inevitáveis na nossa vida E esse momento de estágio é muito importante para a nossa preparação Porque nesses estágios é que nós temos Adquirimos o nosso conhecimento Seja através da experiência Ou seja, através do ensino mesmo Que a gente vai tendo na vida Dos estágios que nós vamos passar na vida E o que a vida vai passando para a gente de aprendizado Seja através do primeiro emprego Seja através da experiência de vida, até mesmo na adolescência Aquela fase tão crucial que nós passamos Que a gente fica sempre na dúvida do que fazer Se a gente está agindo certo ou errado Que grupo que a gente vai se enturmar Para onde nós vamos ficar Que lado nós vamos nos dirigir Então todos nós passamos por isso Agora se esses episódios e esses estágios serão proveitosos Tudo vai depender do ponto de vista Como você vai enxergar Então nós temos sempre que aproveitar todos os momentos E tentar enxergar da melhor maneira possível Porque é aquela história Temos que lembrar que sempre tudo que vem na nossa vida É uma experiência e temos que fazer essa experiência positiva Tudo vai depender do seu ponto de vista e das suas escolhas Para que você consiga seguir nas suas ações E dar continuidade para toda a sua preparação Na adversidade descobrimos a nossa força Na adversidade descobrimos a nossa força De Tati de Andela Então é sempre bom vocês lembrarem Que a gente precisa estar forte Para passar por todos os momentos da nossa vida Que é aquela história que eu falei ontem Sobre resiliência Tudo que nós passamos na nossa vida é um aprendizado Então nós precisamos enfrentar da melhor maneira possível Chorar faz parte? Sim, chorar faz parte Mas não é chorar o tempo inteiro A gente precisa estar sempre com alegria Tentando viver e tirar o bom proveito daquela situação Porque sempre nos piores momentos Na grande maioria Nos piores momentos que nós vivemos É que vem os melhores aprendizados Então nós precisamos vivenciar todas as fases Todos os estágios e episódios da nossa vida Da melhor maneira possível Sempre tentando valorizar o nosso ser Sempre respeitando a nossa história Eu sempre friso aqui todos os nossos passos Porque todos esses passos são importantes Para você ter a valorização do ser Respeitar a sua história em primeiro lugar Não ter vergonha da sua história Porque a sua história é que constrói quem você é hoje Então respeitando a sua história Valorizando tudo o que acontece na sua vida Tendo foco, planejamento Lembra que eu falei que eu passei por um problema difícil na minha vida Porque eu tinha o planejamento Mas eu não tinha foco nem estratégia Então tem que ter o foco Tem que ter a estratégia E a persistência para continuar Porque sempre pedras virão no seu caminho E você vai ter que se desviar delas Ou passar por cima delas Vamos ver qual é a melhor maneira Se vale a pena enfrentar as pedras Ou se você prefere dar a volta Respirar, se manter mais forte Para poder seguir em outro caminho Né? Então você tem que saber Ter foco, persistência E respeitar a sua história E estratégia Ter o comprometimento Acima de tudo com você mesmo O comprometimento Para você seguir o seu caminho Seguir os seus objetivos Para alcançar as suas metas E realizar os seus sonhos Né? Então tem que ter aquele comprometimento Tem que ter a resiliência De sempre passar por cima De todos os obstáculos E para isso tudo Você tem que estar preparado Então você precisa ter a preparação Não é? Para seguir o seu caminho E caminhar Passar para o próximo passo Nós estamos passando Por um momento De muita diversidade Né? A pandemia Né? Está todo mundo aí Ninguém estava preparado Para receber a pandemia Não é verdade? A última vez que teve pandemia Que nós tivemos conhecimento Foi no início do século passado Então nenhum de nós Que estamos vivos hoje Vivenciamos uma pandemia Só temos informação Através dos livros de história Né? E naquela época Era completamente diferente Das épocas atuais Está muito mais evoluído E mesmo assim Está acontecendo Essa catástrofe Que está acontecendo por aí Né? Então nós precisamos Estar preparados Para as situações Hoje na pandemia Ninguém estava preparado Mas o que a gente vai fazer? Vai se desesperar? Não Vai depender do ponto de vista Né? Como que você vai enxergar Essa situação? Então é importante A gente aproveitar O momento de crise Para criar Né? E eu me reinventei Eu sei que muitas pessoas Aí também se reinventaram Tentando Melhorar O ser Né? Estamos dividindo O conhecimento Compartilhando o conhecimento Para a valorização do ser Né? Buscando Melhorias Para a nossa personalidade Para fortalecer a gente Para deixar a gente Ainda mais Incentivado Né? E todo momento de crise O que a gente pode fazer Nos momentos de crise? Né? Já tem uma sabedoria secular Que diz Tire o S E coloque Fica a palavra CRI Então na crise Se a gente tirar o S Fica a palavra CRI Então nós temos que criar Muita gente Está aí se reinventando Eu mesmo contei Para vocês Que antes da pandemia Né? Eu estava dando sequência Para a minha palestra Eu ia palestrar Para um grupo De mais ou menos 100 pessoas E eu só tinha palestrado Para um grupo De até 50 Estava toda empolgada E aí veio a pandemia Então Né? Atrasou todo Esse desenvolvimento Parou E a gente não deu continuidade Para ele Mas aí o que eu vou fazer? Vou ficar lamentando? Não Eu me recriei Me reinventei Já sei Vou apresentar Minha palestra online Olha que maravilha Online eu atendo Pessoas que eu nunca nem vi Tem pessoas que entraram aqui Que eu não tenho conhecimento Muita gente está aproveitando Para se capacitar Nesse momento Porque tem vários Diversos cursos online Gratuitos Né? Então facilitam a gente ainda A gente está tendo acesso Até a coisas que a gente não teria Se não tivesse a pandemia Então olha o lado bom Da pandemia A gente sempre tem que olhar A situação Pelo melhor momento dela Pelo lado dela Melhor Né? A gente vê o lado ruim Óbvio que existe Mas é aquela história Existe o lado bom E o lado ruim Até mesmo dentro da gente Mas nós temos que valorizar Sempre o lado bom Tem um filho também Que está no homeschooling Né? Está em época de prova E esses dias ele me deu Soltou uma frase Que eu vou até ler aqui Para vocês Olha a frase que ele soltou Para mim Eu vou ler Porque assim Eu estava perguntando Para ele Para escrever direitinho As avaliações Mãe São como um bônus Para a gente A gente usa Toda a sabedoria Que a gente adquiriu Tudo que a gente aprendeu Durante os meses anteriores Durante os meses anteriores Eu falei assim Meu Deus Ele tem sete anos Eu amei Né? Eu estou conseguindo Passar para ele Tudo que Toda a minha história Toda a minha essência Todo o meu estilo de vida Então eu amei isso Enxergar A melhor maneira da vida Né? Ao invés de enxergar A avaliação como Um bicho de sete cabeças Ele está enxergando Uma oportunidade De um bônus De mostrar Todas as habilidades dele Todo o conhecimento dele Adquirido nos meses anteriores Achei isso maravilhoso Então assim A gente precisa saber Né? Que a gente tem que aproveitar A crise Nós precisamos Valorizar o ser Nesse momento também Né? É o que todos nós Estamos fazendo aqui Né? Valorizando o ser Fortalecendo o ser Esse é um momento Em que nós podemos Vivenciar mais presente Da nossa família Né? Estar mais presente Então nós podemos ajudar Todas as pessoas Que estão ao nosso redor Eu estou conseguindo Fazer essa multiplicação Né? Estando numa live Que é pra poder Dividir com todos vocês Quem sabe Quando isso tudo acabar A gente não vai transformar Seres humanos melhores Né? As pessoas tem o hábito De dizer que será Um novo mundo Eu acredito que será Novos seres humanos Eu acho que após a pandemia Nós seremos Novos seres humanos Porque nós aprendemos Tanto com isso Não é? Com essa pandemia Nós aprendemos tantas coisas São momentos reflexivos Nós mudamos os nossos valores E eu estou amando Porque eu sempre valorizei Os valores morais Então eu achei esse momento Maravilhoso Pra gente poder Fortalecer ainda mais Já que as pessoas Estão tão reflexivas Tão abertas Pra aprender o novo Né? Então quem tinha Uma mente Virada somente Para os bens materiais Agora vai ter oportunidade De olhar pra dentro De valorizar o ser De respeitar o ser E lembrando que Quando você respeita o ser E valoriza o seu ser Você com certeza Vai aprender a respeitar O outro ser E valorizar o outro ser Então consequentemente Seremos seres humanos melhores Então quando essa pandemia acabar Nós estaremos melhores Como seres humanos E com certeza Mais fortalecidos Pra conseguir vencer Todos os obstáculos Que a vida põe pra gente Não é? É tudo isso que a gente precisa Então a importância De quem sabe faz a hora Não espera acontecer Já cantava Geraldo Vandré, né? Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Essa música é maravilhosa Essa música é como se fosse Um lema da minha vida Tenho essa E tenho a do Gonzaguinha, né? Que é Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar Ele fala com a beleza Mas eu troco E falo com a certeza De ser aprendiz Nós temos a certeza De sermos aprendiz A gente está na vida Pra aprender A gente está na vida Pra levar o melhor proveito De todas as situações É aprendendo diariamente Depois que eu fui mãe Eu vejo que o aprendizado É dia após dia Meu filho me ensina muita coisa Meu filho me ensinou A ser melhor do que eu sou E a cada dia Ele me ajuda A construir uma pessoa Ainda melhor E eu fico tentando Construir um ser humano melhor Um ser humano íntegro Pra que ele seja forte Esclarecido E que tenha Sempre a cabeça erguida Sabendo que ele É único Que ele é exclusivo Que ele é singular E que ele consegue Tudo o que ele quiser É só ele ter força de vontade É ele ter foco Ele respeitar a história dele Ele ter estratégia Ele ter persistência Comprometimento Com tudo o que ele se propor a fazer Principalmente com o que ele escolher O comprometimento É acima de tudo com a gente Com nós mesmos Porque nós Sendo comprometidos com nós mesmos Nós faremos a melhor possível De todas as ações Então será o nosso cartão de visita E a resiliência A força da resiliência Pra gente conseguir superar Todos os obstáculos Mas pra gente chegar em algum lugar A gente precisa o que? A gente precisa estar preparado A gente precisa da preparação Senão a gente não consegue alcançar Os nossos objetivos Né? É preciso estar preparado pra agir Pra aproveitar a oportunidade Não é verdade? Momentos bons ou ruins Trazem a experiência E trazem a preparação Pra gente seguir Pro próximo passo Pro próximo estágio Pro próximo episódio Que acontecer na nossa vida Surpreendentemente ou não Né? Então a gente tem que estar sempre Estudando Sempre se preparando Sempre aproveitando Com todas as informações possíveis Lógico que a gente também Não vai surtar, né gente? Não vai surtar Eu por exemplo Aqui na pandemia Eu não tô vendo muito jornal não Eu quase não vejo jornal Eu vejo assim Quando tem alguma informação Que eu preciso Ter conhecimento daquela informação Mas eu quase não vejo Eu vou te falar Que tem, olha Se eu assisto jornal Uma vez por semana é muito Porque Pra que que eu vou ficar assistindo jornal Pra ficar entrando em neura? Não dá Vamos aqui pensar na minha palestra Vamos pensar em valorizar o ser Vamos pensar nas coisas boas Nas qualidades que a gente pode adquirir Com esse momento que estamos em casa Com esse momento em que Estamos mais próximos da nossa família Como vamos poder dar atenção melhor Pro nosso filho, né? É difícil É complicado Eu vou te dizer Que eu tô trabalhando muito mais Do que se eu estivesse trabalhando fora Até mesmo por conta desse homeschooling Que a gente fica em casa o tempo inteiro Nesse momento A criança estaria na escola E agora ela está aqui com a gente Então é mais uma atribuição Pra gente fazer, né? Fora de que quer comer o tempo inteiro Né? Então a casa fica mais bagunçada A gente não para de estar na cozinha Ainda bem que eu tenho a minha mãe Pra eu me ajudar Mas enfim São problemas que a gente vai solucionando E vai aprendendo a viver naquele momento E a gente tem que ter estratégia A gente tem que se organizar A gente não estava preparado Mas já passou Já tem mais de quase três meses Que estamos nessa situação Então tem que se preparar Tem que se organizar Tem que fazer uma planilha Precisa se organizar E ter a nossa planilha Né? Seguir a nossa vida Né? Esse momento Que a gente está na crise É o momento de criar Tirar o S da palavra E colocar o CRI Né? Tudo depende do seu ponto de vista A crise é o momento de crescimento Tudo depende do seu ponto de vista Que escolha você vai fazer pra sua vida? Sentar e chorar? Se lamentar? Que não vai adiantar nada? Né? Ou você vai pensar O que que eu posso fazer? O que que eu posso melhorar? Tá aí A... A... Então nesse momento pra estudar Tem diversos cursos aí De capacitação Gratuito na internet Tem a gente aqui com essa palestra Que a gente está ajudando A fortalecer o ser Então é isso aí A gente tem que escolher Faça escolhas na sua vida Né? Pra você seguir O seu caminho Seguir adiante E conseguir Sempre da melhor maneira possível Sempre olhando Olhando o melhor lado Sempre observando a vida Pelo copo mais cheio Né? Conhece aquela história Que o copo está pela metade de água Quem olhar pro copo Pela metade de água Vai ter gente que vai falar assim Ah, ele está quase vazio Vai ter gente que vai falar Que ele está quase cheio Então olhe sempre o copo Quase cheio Né? A gente sempre tem que olhar Da forma otimista da situação Sempre pensar O lado positivo O bom Daquilo Porque tudo Tudo, tudo Tudo tem o bom E tem o ruim Então olhe sempre pro lado bom Né? Sempre Três passos, né? O primeiro passo É o passo da experiência Que é o que a gente estava falando aqui agora, né? Esse momento de Quem sabe faz a hora Não espera acontecer A gente É... Vive a nossa experiência E tem que adquirir conhecimento Daquele momento de experiência A gente precisa absorver Todos os bons momentos daquilo O motivo Por que aquilo aconteceu Sempre tentar pensar E refletir E encontrar o motivo Daquele acontecimento Nada acontece por acaso Então tudo que acontece Tem um motivo pra acontecer Ou alguma ação que você fez Ou que você deixou de fazer Então tem que analisar Estudar E aprender Com aquela situação Com aquele momento De experiência Né? Que são os episódios E os estágios da vida Então o estágio serve pra quê? Pra gente se capacitar Pra gente aprender Pra gente Melhorar Né? Todo Todo o nosso conhecimento Então nós precisamos Fazer isso Precisamos Nos Nos fortalecer Né? O segundo passo É estudar Seja lendo livros Seja participando De palestras De mentorias De lives Que tenham conteúdo Porque agora A moda é live Né? Então participando De lives Que tenham conteúdo Fazendo faculdades Fazendo cursos Fazendo capacitações Seja da melhor maneira Que você puder encontrar Mas temos que estudar E nos capacitar Né? A capacitação Pra você ficar ainda melhor Em determinado Em determinada área Que você escolher Pra seguir o seu caminho Deixa eu beber uma agunha Gente, peraí Que a pessoa fala demais Isso aí Então é preciso Se preparar Tem aqui uma frase Mais uma frase aqui Que eu vou soltar Essa frase é minha, tá? As oportunidades aparecem Às vezes Quando não esperamos Mas mesmo assim É preciso estar atento Pra não deixar escapar Porque às vezes É nessa oportunidade Que você deixou escapar Que estava a realização Do seu sonho Então a gente tem que ficar De olho aberto Porque é igual o trem Né? Quando a gente tá na estação Se a gente virar pro lado O trem para A gente tá ali conversando Quando a gente vai ver Já era Fechar as portas Não dá mais pra você Entrar naquele trem Perdeu o trem Agora só o próximo Assim são as oportunidades Se você tiver preparado Você O trem vai passar A oportunidade vai chegar E você vai conseguir agarrar Né? Essa é minha Eu tô preparado pra isso Ela é minha Agora se você não tiver preparado Ela vai passar Bater em você e voltar Porque você não tava preparado Pra aquela oportunidade Então Tem que estar sempre preparado Pra oportunidade Como que você consegue isso? Fazendo esses passos Tendo Lembrando que você tem que Estudar Que você tem que Aprender com a sua experiência Que você tem que O terceiro passo Que é praticar Né? Então todas essas ações Você precisa É... Se fortalecer Né? Tendo a preparação Lembrando também De todas as ações Que nós passamos aqui Né? Desde a primeira live Respeitar a sua história Ter foco Persistência Estratégia Né? Eu falei diversas vezes Que aconteceu Um momento Um momento muito complicado Na minha vida Por falta de estratégia De foco Eu tinha um planejamento Mas não tinha estratégia Nem foco Então eu fiz besteira E aí acabei me vendo No fundo do poço Né? Então a gente precisa Ter cuidado com as nossas ações A gente precisa planejar A gente precisa ter estratégia A gente precisa ter comprometimento Com o que a gente deseja fazer Né? A gente tem que ter A força da resiliência Porque você pode cair embaixo Lá no fundo do poço Sim Sem ver a luz No fundo do túnel Mas você É... Tem que ter resiliência Chora Tem um momento de chorar Que é bom Pra você desabafar Mas você tem que levantar Sacudir a poeira E dar a volta por cima Não é? Porque quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Né? A gente tem que seguir Sair caminhando Seguindo na nossa vida Seguindo o nosso rumo Buscando o nosso objetivo Com a nossa meta Tudo planejado Tudo com estratégia Tudo com comprometimento Né? E a preparação O que vai adiantar Tudo isso Se não tiver preparação Uma coisa é interligada A outra A gente precisa Estar fortalecido A gente precisa Respeitar a nossa história A gente precisa Saber quem somos A gente precisa Saber o que A gente quer fazer Na vida Quais são os objetivos Já fizemos a nossa estratégia Já arrumamos lá A nossa lista de objetivos Arrumamos a estratégia Pra conseguir chegar lá em cima Conseguir organizar E não ficar tudo Meio que trepado Quando você subir No primeiro degrau Cai tudo Desmorona Não Tem que ser tudo sólido Tudo muito bem estruturado A nossa escada Cada degrau Que a gente subir Tem que ser feito De concreto Pra que você suba E fique firme Em cima do degrau Ele não vai cair Pode demorar mais Mas toda vez que você Subir um degrau Vai ser muito difícil De você cair E se acontecer De você cair Faça lá Igual o Geraldo Rufino Se reinventa Nasce de novo Ele caiu três vezes Um empresário Que caiu três vezes E ele sempre se reinventou E o que acontece Quando a gente cai A gente aprende Lá na frente Se acontecer novamente isso A gente não vai mais errar Porque a gente já sabe O caminho a seguir A gente já sabe Que lado vai seguir Que orientação seguir Não é? Então é importante Faz parte a gente errar Faz parte perder também Porque a gente Adquire aprendizado Né? Adquire a experiência E a gente vai praticando E exercitando Não é? Os estágios Que a gente tem na vida Né? A gente pode praticar Nos estágios Que a gente tem na vida Seja o estágio de emprego Seja o estágio de vida mesmo Se você não sabe Você vai procurar saber Você vai fazer Você vai exercitar Mesmo que seja uma função Que não seja do seu interesse Do que você se formou Mas você vai fazer Aquela função Igual eu falei ontem Da história do McDonald's Né? Qual é o lema do McDonald's? Todos os funcionários Passam por todas As funções Pra quê? Pra que todos saibam Tudo que acontece na rede Pra eles Qual é a meta deles? É eles Com o comprometimento deles? O comprometimento deles É com o público Com atendimento Pra que tenha melhor qualidade Né? De atendimento E com isso O McDonald's Cresceu E tá aí Essa grande Né? Fast food Que existe Né? Acho que até que foi ele Quem lançou o fast food Eu não me lembro direito Mas acho que foi o McDonald's Que lançou o fast food Então quer dizer É E tá sendo exemplo De várias outras Empresas Né? Fazer que nem o Steve Jobs Fala, né? Falava É Eu quero ser Deixar uma marca No universo Qual é a marca Que você quer deixar No universo? Né? Então pra deixar Essa marca No universo Você precisa ter Respeitar a sua história Você precisa seguir O seu caminho Tendo foco Estratégia Persistência Comprometimento Né? Resiliência Então você precisa Ter preparação Você precisa Sempre estar ligado Estar de olho Prestando atenção Em todas as suas ações E em você Sempre lembre Que você É que tem valor É você Que interessa É o seu ser Não é você Por conta de egoísmo Não Você tem que estar Sempre pensando no próximo É o ser É o ser Que tem valor Porque é o ser Que faz Permanente E vai seguir com você Pra eternidade É o ser Que ninguém te tira É o ser Que é seu Pra sempre E você valorizando o ser Você respeitando O seu ser Consequentemente Você vai valorizar O ser do outro E vai respeitar O ser do outro Quando eu falo Valorizar você É valorizar o ser Não é Você acima de tudo Não É o ser O ser sim É acima de tudo O ser tem muito mais valor Do que o ter Porque o ter É consequência Não é fim Né? O ter Você sendo Quem você é Você alcança o ter Agora você Querendo desesperadamente O ter Um momento Esse ter Pode sair de você Né? Vem aí Momentos desestruturados Você não vai estar Estruturado Pra algum momento Da sua vida Você precisa valorizar O ser O ser É o que tem valor É o ser Que é o único Que é exclusivo Que é singular Não é? Vai perguntar André Por que você está falando Esse tema Quem é você Pra falar sobre esse tema Eu falo sobre esse tema Exatamente por isso Porque todas as pessoas Que estão ao meu redor Sempre falaram Sempre elogiaram isso André Eu fico impressionada Com a sua Força de vontade Com o seu entusiasmo Com o seu otimismo Com a sua Com a sua Habilidade em dar nó Em gota d'água Em do nada Fazer Ser tudo Porque eu acredito No ser Acima de tudo Eu acredito no ser Eu acredito que o ser É o que é o maior valor Que nós temos Por isso que o título Do nosso tema É sucesso É ser você Esse é o meu sucesso É ser eu É ser quem eu sou É ser a Andréia É valorizar o ser E é assim que eu ajo Com todas as pessoas Eu valorizo todos os seres Né? E é por isso que eu acredito Que essa pandemia Foi um momento Que trouxe reflexão Para todos nós Para nós olharmos Para o nosso interior Para nós valorizarmos O ser E assim Assim que essa pandemia Acabar Eu acredito Que nós teremos Novos seres humanos Seres humanos De verdade Nascerão E florescerão Por aí Para que a gente Tenha um mundo melhor É essa a ideia Né? Isso não vem de agora não Isso vem Desde novinha Quando eu escrevi Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades Que eu escrevi lá Em 1995 Escrevi esse livro Com a intenção De resgatar Os valores morais E de construir Valores morais Né? Para pegar desde O jovenzinho Desde a criança Desde a educação infantil Até hoje Eu falei isso Para vocês já Volte e meia Eu leio o livro Eu que escrevi Mas volte e meia Eu leio e falo assim Hum, não estou praticando Nós temos que praticar Porque a prática Vira hábito Então tudo que você pratica Com frequência Vira um hábito E com isso Você vai sempre Transportar isso E vai motivar Todas as pessoas A agirem da mesma maneira Que você Né? Porque as pessoas Vão ver você Tão feliz Tão bom Tão brilhante Ah, eu quero ser assim também O que que ela faz? O que que ele tem? Lembra que eu falei Aquela história? Que a gente pode olhar Para o próximo assim Nunca querendo ser o próximo Porque cada um é cada um Ah, fulana tem sorte Pode ser sorte ou falta dela A história do cavalo Lembra? Que o vizinho ficou de olho Porque o menino Que ganhou um cavalo Nem precisava do cavalo Porque ele tinha carro E ele não tinha nada Ele tinha que andar Quilômetros a pé Ele precisava daquele cavalo Ficou de olho No menino que ganhou o cavalo Que poderia ter dado para ele E aí Um mês depois O menino caiu do cavalo E ficou paralítico Então a gente não tem que pensar Dessa forma A gente tem que pensar Admirando Poxa, que legal Qual a estratégia dela? Qual o foco? Qual foi a renúncia que ela fez? Todo mundo para chegar em algum lugar Precisa renunciar de alguma outra coisa Porque a cada escolha Uma renúncia Então nós temos que saber Que é necessário Renunciar Quando você escolhe alguma coisa Não é? Quando você escolhe fazer uma faculdade Você renuncia todo o seu tempo de noite De gandaia, de balada Porque você precisa estudar Agora se você não quiser estudar A sua faculdade não vai ser Não vai te deixar preparado Para a função que você quis exercer Né? Além de estar jogando o seu tempo fora Quem estuda na particular O dinheiro fora Você não vai estar preparado Para exercer o que você escolheu fazer Você não vai ser um bom profissional Então vão ter profissionais melhores do que você Né? E aí o que vai adiantar? Qual vai ser o seu cartão de visita? Né? Então a gente precisa sempre Ter a preparação Estar preparado para aquela ação Você ainda não está preparado Para fazer faculdade? Então nem investe seu tempo Nem seu dinheiro O que você quer fazer? Mas lembre-se A oportunidade passa Então ela vai embora É igual um trem Né? Então quanto antes você se preparar A gente não pode se procrastinar Por conta disso A gente tem que lembrar Que a gente precisa fazer A gente precisa agir A procrastinação Não é sinônimo de evolução É sinônimo de atraso Né? A gente tem que sempre estar agindo Sempre se preparando Para aproveitar os melhores momentos Porque o tempo não para É um giro Não é? É um giro que vai rodando E que se a gente deixar Passou Já era Aí vem aquela frase que eu falei Acho que foi do Steve Jobs Se eu não me engano Que falou sobre o futuro A cada ação que você deixa de fazer A cada sonho que você deixa de realizar É o seu futuro que deixa de acontecer Né? Alguma coisa mais ou menos assim Eu não me lembro direito a frase Mas a ideia é essa A cada sonho que você deixa de realizar É o seu futuro que deixa de acontecer Então a gente não pode deixar de realizar A gente tem que ter foco A gente tem que ter estratégia A gente tem que ter persistência A gente tem que ter a preparação Mas até para ter a preparação A gente precisa de todas essas outras funções Né? De todas essas outras ações Essa dedicação Né? De ter foco Persistência De ter estratégia De ter comprometimento Com o que você escolheu fazer Com o que você se dedicou Para fazer Né? Com você mesmo Acima de tudo O comprometimento tem que ser com você Para o sonho Maior a renúncia A gente precisa se determinar Sempre Pensar no seu sonho Lembrar que o seu sonho está aqui Quanto mais alto for o seu sonho também Mais as pessoas vão desacreditar Da realização dele Então você pode ter certeza Está certo É aí que você vai conseguir Né? Já dizia o Walt Disney Eu gosto do impossível Porque o impossível Poucos chegarão até lá Né? Então é isso É verdade Quanto maior o seu sonho também Menor a sua concorrência Porque poucos vão ter Respeitar a sua história Poucos vão ter A estratégia O foco A persistência Poucos vão ter O comprometimento Poucos vão ter A resiliência Poucos vão ter A preparação E quando a oportunidade chegar Quem é que vai agarrar A oportunidade? Você Né? Que está preparado Que está fortalecido Interiormente Com o seu ser Sabe o que você quer Né? Tem a sua É... Confiança Quando você tem Autoconfiança em você Você... Pra quê? Como é que você consegue Ter essa autoconfiança? Como é que você consegue Adquirir a sua autoconfiança? Sendo preparado Tendo a preparação Porque com a preparação Você fica mais forte Fica mais seguro Né? Você está preparado Até mesmo pra fazer Uma avaliação Né? Você está preparado Você está seguro Pra fazer aquela avaliação Porque você tem foco Tem estratégia Já fez o foco Já fez a estratégia Está ali persistente E está preparado Comprometido Pra realizar aquela função Então você vai estar Com autoconfiança Lógico Claramente Você vai ter autoconfiança Porque o que você precisa Está preparado Pra ter autoconfiança Não é? Avaliações São como um bônus É igual o Minecraft Que ganha um bônus Pra lutar com o Underground Uma coisa assim Que ele falou Não me lembro o nome Do bonequinho lá Do Minecraft não Então que as avaliações São como um bônus Porque é a oportunidade Que ele tem De mostrar Toda a sabedoria dele Dos meses anteriores Tudo que ele aprendeu Nos meses anteriores Eu até gravei Porque assim Eu achei tão lindo Aí eu perguntei de novo E gravei Aí escrevi aqui O que ele falou Achei lindo isso Então olha só Um menino de sete anos Eu fiquei muito mais feliz Ainda Por ser o meu filho Então eu estou conseguindo Passar pra ele O meu estilo de vida Né? Essa maneira que eu tenho De enxergar a vida Sempre pelo lado bom Né? Fiquei muito feliz Muito feliz Mesmo Eu espero vocês aqui Pra gente bater esse papo Continuar com o nosso assunto Sobre valorizar o ser Tá bom?